hoje dia quatro de maio do ano de dois mil e vinte e três a cidade de Baipendi está em festa. Hoje nós comemoramos, né? Nós católicos comemoramos os dez anos da beatificação de Inha Chica e olha o que a apresentadora Ana Maria Braga da Rede Globo falou da Beata Inha Chica, da sua experiência com a Beata Inha Chica. Vamos acompanhar no vídeo aqui no canal. E não posso deixar de mencionar a minha Inha Chica. A Inha Chica está aqui, ela me acompanha, essa imagem me acompanha em cima da minha mesa aqui de trabalho há uns quinze anos e hoje faz dez anos que ela foi declarada Beata. Ela é muito milagrosa, está aqui e todos os dias abençoando, não só aqui, meu estúdio, mas a todos vocês aí de casa. O Santuário de Inha Chica, se você não conhece, fica em Baipendi, Minas Gerais. E as comemorações estão acontecendo desde o dia vinte e dois de abril. Minha Chica nasceu em mil oitocentos e dez em São João del Rei e se mudou ainda jovem para Baipendi. Ela é a primeira negra, filha de escrava, a ser beatificada pela Igreja Católica. Então, tem aí todo um processo ainda de santificação, né, que passa pela Igreja. Mas, essa é a imagem dela lá na Igreja, no Santuário de Inha Chica em Baipendi. Caridosa, serva de Cristo, a amiga de Deus e dos pobres, tu nos ensinas lições de vida com teus gestos não abris. Unha Chica intercede por nós. Adeus, Senhor, fiéis queremos ser. Para contigo, sempre repetir. Isso acontece, por que Jesus confia.